Num forno convencional, que o termostato começa com 180 graus, como fazer para conseguir 130? Você pode pegar qualquer ferramenta que você tiver com cabinho de madeira, ou grampo de roupa, alguma coisa que você coloque no seu forno, deixa a porta um pouco aberta, ou coloca no mínimo, 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 mas no mínimo, mínimo já é 180, então coloca e deixa a porta entreaberta. Use sempre o termômetro, que é esse amiguinho aqui, dentro do forno, junto com as suas peças. Ele vai te falar qual que é a temperatura adequada, se ele está a 130 graus ou não. Então tem que ser a temperatura em volta do 130, nem muito para cima e nem muito para baixo, tá bom? Aí você vai ligar seu forno, vai colocar esse cabo de madeira lá para deixar ele meio aberto, e vai colocar o termômetro lá dentro, já com o termômetro, e vai começar a observar se o seu forno está ou não mantendo 130 graus. A partir do momento que ele equilibrar 130 graus com as suas peças já todas lá dentro, aí que você começa a contar o tempo de 35 ou 40 minutos, dependendo da peça que você for fazer a cura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho